Irmãos peregrinos, seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ouvimos os sinos deste santuário. Convidam-nos para o momento mais importante da peregrinação a este lugar. É o sacramento da Eucaristia que vamos celebrar dentro de alguns instantes. Pedíamos por isso a todos que nos voltássemos para o altar deste recinto de oração em que nos encontramos. Os nossos passos vão agora procurar o lugar que nos seja mais favorável para melhor podermos ser aqui uma Assembleia reunida em nome do Senhor. De uma forma particular, em cada domingo, a expressamos, assim, à volta do mesmo altar, esta família que somos, reunida pela Palavra do Senhor, para escutar a Sua Palavra, que é sempre boa nova de ressurreição. Antes de proclamarmos o Santo Evangelho, iremos proclamar Aleluia e vamos preparar esse momento que viveremos dentro de alguns instantes. Aleluia, 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 Aleluia. Cantamos todos, irmãos. Aleluia, 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 Aleluia. Muito bem, já se ouve bastante bem. Vamos tentar fazer mais forte. Os irmãos que estão na capelinha das aparições vão levar a fazer com mais entusiasmo. Cantam todos, por favor. Aleluia, 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 Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Eu gostava que se ouvisse um pedacinho mais forte. Eu penso que ouvem a minha voz. Levantavam o braço, por favor, para eu ter a certeza que estão a ouvir a minha voz. Muito bem, então vamos cantar. Sem medo, cantamos todos. Aleluia. Muito bem. Aleluia. E à medida que nos aproximamos do final, a nossa voz vai ganhando cada vez mais volume e não o contrário. Vamos experimentar. Eu pergunto também aos irmãos que estão do outro lado, naquelas sombras junto ao edifício que está em frente da capelinha das aparições. Se ouvem a minha voz, levantavam o braço, por favor. Muito bem. Vamos então juntar todas as vozes que estão neste recinto de oração. Cantamos sem medo. Cantamos todos. Aleluia. Muito bem. Muito bem, meus irmãos. Muito bem. Mesmo que estejamos dispersos, é óbvio que teremos de procurar o lugar que nos dê mais conforto para podermos participar na Santa Missa. Mas vamos unir as nossas vozes e ser assim uma Assembleia só. Aqui em torno deste altar. Um altar com umas dimensões muito grandes. Porque acolhe todos aqueles que são chamados a viver este mistério da fraternidade. De sermos irmãos uns dos outros no Senhor Jesus. Cantamos uma última vez. Aleluia. Mas mais forte. Cantamos todos. Aleluia. Mais. Aleluia. Como há pouco dizia, somos um só corpo em Cristo Jesus, nós que comungamos do mesmo Senhor. Com palavras muito próximas destas, somos hoje exortados na segunda leitura, a termos a consciência de que somos um povo batismal, que se reúne a partir da Páscoa do Senhor e que cada vez que nos reunimos, o Senhor Jesus está no meio de nós. Formamos assim este corpo, um só corpo em Cristo Jesus. Formamos assim este corpo, um só corpo em Cristo Jesus. Todos nós que comungamos, um só corpo em Cristo Jesus. Muitos de nós. Muitos de nós sabemos bem esta melodia. Cantamos já. Cantamos? Formamos um só corpo mais forte em Cristo Jesus. Ainda mais. Ainda mais. Todos. Como. Muito bem. O mesmo Senhor. Formamos. Formamos. As palavras. Um só corpo em Cristo Jesus. Meu amor. Irmãos e irmãs, peregrinas deste santuário, as palavras que estamos a dizer são muito exigentes. E é muito importante que mais do que as cantemos a partir dos nossos lábios, as possamos dizer a partir do nosso coração. Embora dispersos neste recinto, e provavelmente dispersos também nos dias da nossa vida, nós formamos este corpo em Cristo Senhor. A igreja que caminha sobre a terra é o corpo do Senhor, o seu corpo místico, que quer dizer bem alto que o Senhor está vivo e ressuscitado no meio de nós. Vamos por isso, à medida que dizemos estas palavras, abrir o nosso coração. À medida que nos preparamos para celebrar a Eucaristia, os nossos lábios vão dizer cada vez mais forte. Que acreditam nestas palavras que hoje a igreja nos propõe que digamos aqui neste lugar. Cantamos com alegria, irmãos. Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos, todos que comungamos o mesmo Senhor. Formamos um só corpo em Cristo Jesus, todos, todos, em Cristo Jesus. Amém. Isso, muito bem, mais forte. Todos. Mais. Amém. Senhor. Muito bem, mais ainda. Form. Amém. 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 Muito bem, meus irmãos. Já se ouve muito bem, os irmãos que estão na capelinha das aparições. Muito bem. Mas os irmãos que estão mais ao longe, naquela sombra, lá mais adiante, junto do edifício da reitoria e nas colunatas, não se ouve ainda. Muito bem. Vamos tentar fazer um esforço. Cantamos mais forte. Cantamos. Sem medo. Todos. Amém. um só mais em agora já se ouve melhor todos todos muito bem ou mesmo agora ainda mais forte fora um só muito bem meus irmãos muito bem em Cristo hoje muito bem irmãos e irmãs nós vamos repetir uma vez mais este refrão que agora estivemos a fazer nós fazemo-lo com a convicção de que pode estar algum irmão ou irmã ao nosso lado porventura não o conhecemos mas que preciso de ouvir estas palavras para poder dizer também e ter essa consciência de que pertence a esta mesma igreja que todos nós somos este corpo do Senhor do qual não temos vergonha talvez esteja ao nosso lado um irmão nosso que esteja a passar aqui por Fátima e preciso de ouvir a nossa voz a dizer que formamos um só corpo e participamos deste mistério este mistério tão importante de sermos um só em Cristo cantamos cantamos mais forte formamos um só corpo em Cristo mais forte todos mais ainda o mesmo Senhor formamos um só corpo em Cristo em Cristo irmãos e irmãs terminamos esta preparação próxima que fazemos para a celebração que vamos viver aos irmãos e irmãs peregrinos que estão agora a chegar este recinto de oração damos a informação que estamos a preparar-nos para a celebração da Santa Missa vamos por isso abrir o nosso coração preparar todo o nosso ser encaminhar os nossos passos para o lugar que nos parecer mais oportuno para podermos aqui proclamar e viver o mistério de Cristo vivo e ressuscitado no meio de nós terminamos esta preparação da mesma forma como há bocadinho a iniciávamos lembrando a melodia que nos há de servir para aclamar o Santo Evangelho Aleluia 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 cantamos Aleluia Aleluia todos Aleluia 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 Aceitemos assim irmãos e irmãs este convite para louvar o Senhor Aleluia 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 Irmãos peregrinos, preparamo-nos para iniciar a celebração da Santa Missa. Congregamo-nos em primeiro lugar à volta da capelinha, de onde partirá a procissão litúrgica de entrada e que nos convida a celebrar. Este dia, viamos de muitos lugares, está presente um grupo de vários países, da família carmelita, ibérica. Estão quatro grupos da Espanha, um grupo dos Estados Unidos e um grupo da Irlanda. Estão nove grupos da Itália, um grupo do México e três grupos da Polónia. Temos também vários grupos que vieram de vários dioceses de Portugal. Da diocese da Aveiro, a paróquia de Santiago de Beduines, da Reija. Da diocese de Beja, a paróquia da Marleija. Da diocese de Braga, o grupo de Alvarinhos, Santiago de Lordelo e as paróquias de União e Lordelo de Felgueiras. Da diocese do Porto, o grupo Pés a Caminho, a paróquia de Lordelo do Ouro, a paróquia de São João Batista de Foz do Douro e as paróquias de Castelães de Cepeda e Madalena de Paredes. Da diocese de Vila Real, a paróquia de Loboção, Valpaços, e a paróquia de Santa Maria Maior e Madalena. Da diocese de Viseu, a paróquia de Mangualdo. A nível nacional, temos a prevenção dos amigos do Instituto das Franciscanas Missionárias de Maria e a Família Missionária Espiritana, presidida por Dom Gabriel Mbiling, Bispo Lubano, que também preside esta Eucaristia. Com Cristo fazemos caminho e somos peregrinos. E connosco vai também Maria, a nossa mãe. Ela acompanha a igreja na sua história. Por isso formamos a nossa procissão de entrada e cantamos o Avete Fátima. Amém. 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 Foi aos pastorinhos que a Virgem falou e sem praus a alma não falo em nome. Amém. 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 Ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações que nos conhecem viscais de terminações. Ave, ave, ae Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Aus Berg Bravo. V, ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. To our beloved English-speaking pilgrim, the Lord be with you. Saúdo todos os peregrinos da língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Deus está em frente de nós. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que peguei muitas vezes, pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, lo que por el bautismo nos incorporamos a Cristo, fuimos incorporados a la muerte. Por el bautismo fuimos apuntados con él en la muerte, para que, así como Cristo fue despertado de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Por tanto, si hemos muerto con Cristo, creemos también que viviremos con él. Palabra de Dios. O Evangelho vai ser proclamado em português, italiano, polaco e inglés. Cantamos aleluia e pomo-nos de pé. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho vai ser proclamado em português, italiano, polaco e magia. Vós, pois, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Para anunciar os louvores de Deus, que nos chamou das trevas da sua cruz, admiro, óbvio. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 ale Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos, Quem ama o Pai ou a Mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o Filho ou a Filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não é digno de mim. Quem encontrar a sua vida, há de perdê-la. E quem perder a sua vida por minha causa, há de encontrá-la. Quem vos recebe a mim, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem me recebe um profeta por ele ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ele ser justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der de beber, nem que seja um copo de água fresca a um destes pequeninos, por eu ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Aleluia! 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 Quem ama o pai ou a mãe mais do mim, não é ninguém. Quem ama o filho ou a mãe mais do mim, não é ninguém. Quem ama o pai ou a mãe mais do mim, não é ninguém. O Evangelho é levado ao Presidente que o beija em seu e nosso nome e com ele nos abençoa. Cantemos. Aleluia! 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 Amém. Irmãos e irmãs em Cristo pelo Batismo, Irmãos no Ministério Sacerdotal, Amados peregrinos vindos de várias comunidades de Portugal e também de vários países, com o lema geral Alegres na Esperança, a província espiritana da Congregação do Espírito Santo, sob a proteção do Imaculado Coração de Maria, em Portugal está a viver o jubileu dos 150 anos de presença e missão em Portugal e também a celebrar os 80 anos da fundação da LIAME, um movimento ao serviço da missão espiritana, movimento este que tem a particularidade de ter nascido precisamente neste Santuário de Fátima sob o manto e proteção especial de Nossa Senhora. Quero, pois, manifestar o meu agradecimento ao Superior Provincial dos Espiritanos em Portugal, o Padre Tony Neves, que me convidou a presidir esta celebração eucarística que acontece há pouco mais de um mês depois da visita do Santo Padre, o Papa Francisco, a Portugal para a celebração do Centenário das Aparições de Nossa Senhora e que canonizou os pastorinhos Francisco e Jacinta. É, pois, com grande emoção, mas, sobretudo, com gratidão a Deus que o meu coração vibra de alegria e diz obrigado, Santo Padre, por ter vindo a este Santuário e nos ter deixado Francisco e Jacinta como santos para toda a Igreja. Parabéns a toda a Igreja em Portugal que o Senhor, com esta visita do Santo Padre, faça desta Igreja uma Igreja missionária, uma Igreja cada vez mais comprometida com a causa de Cristo, com o anúncio do seu Evangelho. No quadro das celebrações jubilares e sob o lema Com Maria na esperança e na alegria, irmãos e irmãs, todos aqui somos peregrinos. Encontramos-nos em Fátima à volta deste altar do mundo para agradecer a Deus, cada um sabe o que é, mas todos agradecermos a Deus os dons recebidos, as maravilhas que Ele tem realizado no mundo através das nossas igrejas locais, das suas comunidades, mas neste dia, sobretudo, através da família missionária espiritana em Portugal. A Igreja de Angola e, sobretudo, a família espiritana angolana de que me faço portavoz está presente nesta celebração jubilar, não só porque foi por causa de Angola e sob a moção do Espírito que a congregação se estendeu a Portugal, mas também para fazer memória, honrar e agradecer a Deus pelos missionários espiritanos portugueses que deram a sua vida, alguns de forma dramática, para que a Igreja Angolana pudesse crescer na fé, na educação, na saúde, no desenvolvimento integral da pessoa humana. Angola, como escrevem os bispos portugueses, foi terra de martírio ou morte violenta para muitos missionários espiritanos, sangue de mártires que devem continuar a ser semente de cristãos. Venho, pois, agradecer aos missionários e parentes dos missionários e missionárias, aos leigos, aos voluntários portugueses que compreenderam que o projeto de salvação que Deus tem para com os homens e o mundo envolve toda a gente e é uma responsabilidade que a todos compromete. Uns chamados a estar na linha da frente e a desenvolver uma ação mais exclusiva e mais exposta. Outros na retaguarda, a rezar, a sacrificar-se por aqueles que estão na linha da frente, a desenvolver uma ação menos exclusiva e mais discreta, mas nem por isso menos importante. Os da linha da frente sentiram-se, como ouvíamos há pouco, chamados por Deus. Preferiram a Cristo deixando a terra, a família, os pontos de referência culturais e sociais a fim de dedicar a sua vida ao anúncio da palavra, ao anúncio da boa nova. Sim, fizeram e fazem da sua vida como foi a de Cristo a quem seguem e de quem recebem a vida que os alimenta, dizia, fizeram da sua vida uma vida vivida no amor, na partilha, no serviço, no dom total de si a Deus e aos homens por causa de Cristo. Tomaram a sua cruz, seguiram Jesus, com a certeza de que lá onde estiverem aqueles que servem Jesus, ali também estarão eles, como ele próprio prometeu. Venho igualmente dizer obrigado à Mãe do Céu, a cujo imaculado coração se consagraram os missionários, as missionárias. Maria, a Mãe do Céu, que os acompanhou com a sua ternura, os protegeu. Obrigado, ó Mãe, pelo testemunho dado em todos os contextos da missão pelos missionários de Cláudio Pular de Place e Francisco Maria Paulo Liberman. tal como aconteceu com a mulher sumita que ajudou o homem de Deus, o profeta Eliseu, ouvíamos na primeira leitura, e também, segundo a promessa de Jesus no Evangelho, quem der, ainda que seja um copo de água a alguém enviado, a alguém missionário de Deus, Deus, fonte de vida e de bênção, esta pessoa que acolhe os enviados de Deus, não deixa de recompensar todos aqueles que com ele colaboram. por isso, quero pedir ao Senhor, quero pedir ao nosso Deus, que a todos tenha junto de si, que tenham como prémio a vida eterna, vivam na santidade, esses que de facto terminaram a sua peregrinação sobre esta terra, seguiram Jesus e com ele se alegram com os santos, São Francisco e Santa Jacinta de Marte. Com Maria, na esperança e na alegria, como províncias da congregação do Espírito Santo, juntamos-nos à ação de graças da província portuguesa por estes 150 anos de vida e missão em Portugal e também estamos aqui para dizer simplesmente a toda a família espiritana portuguesa parabéns, coragem e força na missão. Como lembrou o Papa Francisco no convite feito para a vivência do ano da vida consagrada que teve lugar em 2015 e 2016, a celebração de um jubileu visa essencialmente três objetivos, olhar com gratidão o passado, viver com paixão o presente, abraçar com esperança o futuro que é preciso construir. Assim, o presente ano jubilar para a província espiritana portuguesa creio estar a ser ocasião para reconhecer e agradecer a Deus pela missão, pois nas origens da missão está sempre presente a ação, a iniciativa de Deus que no seu espírito chamou os primeiros missionários que lançaram a semente, a semente da vida nova no espírito, uma semente que produziu os frutos que têm sido colhidos ao longo destes 150 anos. os frutos que se consubstanciam nos vários seminários em Portugal e em outros países, no caso de Angola, centenas de missionários enviados pelo mundo, milhares de leigos e leigas contagiados, entusiasmados com a missão adjentes, tantas e tantas iniciativas de solidariedade e comunhão, mas, sobretudo, a opção pelos pobres, o apoio aos migrantes e refugiados vivendo as obras de misericórdia. O ano jubilar está a servir para repassar a história da missão espiritana em Portugal e no mundo para onde foram enviados os missionários. o jubileu serve para recordar os inícios, repercorrer o caminho de quantos nasceram e foram enviados em missão por esta província. O jubileu é momento para captar os ideais, os propósitos, os valores que os moveram, as dificuldades que tiveram de enfrentar e como as superaram, a fim de manter viva a identidade espiritana, a identidade na missão, robustecer a unidade e o sentido de pertença dos seus membros a toda a família missionária espiritana na igreja de Cristo hoje. Esta lembrança agradecida do passado vai impelir toda a família espiritana portuguesa a implementar de maneira cada vez mais profunda os aspectos que tornem hoje as suas comunidades, associações, movimentos e grupos que partilham a espiritualidade da congregação, verdadeiros centros de vivência e de irradiação da alegria do Evangelho. A lembrança agradecida do passado vai ajudar os membros da congregação, os membros da família desta família e das outras famílias religiosas presentes hoje aqui nesta peregrinação vai ajudar todos a viver com paixão o presente procurando criativamente ser fiéis à missão que o Senhor confiou e confia ainda hoje a todos os seus missionários. A celebrar a celebração jubilar dos 150 anos vai então permitir abraçar com esperança e alegria o futuro a construir o futuro do Instituto mas sabemos que não falta a cruz e por isso apesar da consciência das dificuldades das dores e sofrimento isto é apesar da cruz porque terá de passar a missão vamos abraçá-la com esperança e alegria uma esperança e uma alegria que são fruto da fé no Senhor da história que continua a dizer a cada um de nós como um dia disse ao profeta Jeremias não tenhas medo eu estou contigo é esta esperança que não desilude e permite avançar com coragem impelidos pelo Espírito sustentados pelo sim sofrido de Maria a fim de que Deus continue por nosso intermédio a levar avante a sua obra a oferecer a cada homem e mulher a salvação a realizar no mundo as suas maravilhas através das nossas igrejas locais aqui representadas através dos diversos institutos de vida consagrada e de vida apostólica e como tem feito o Senhor ao longo destes 150 anos da província portuguesa da congregação do Espírito Santo irmãos e irmãs da família desta província portuguesa eu acredito que o jubileu está a ser para vós tempo de balanço da caminhada está a ser para vós oportunidade para acertar o passo para vos colocar em sintonia com o projeto de Deus um projeto que sabemos ser de amor de misericórdia e repartir do jubileu porque o jubileu não é um ponto apenas de chegada mas é essencialmente ponto de partida dizia repartir-des com novas energias para percorrer para percorrer os caminhos da missão com Maria na esperança e na alegria a semelhança de outros anos também este ano o ano especial do centenário das aparições de Fátima a família espiritana portuguesa e todos aqueles peregrinos que estáis aqui em Fátima e vos abrigais sob o manto de luz de Nossa Senhora Mãe de Jesus e Nossa Mãe como aconteceu com o nascimento da Liame há 80 anos nesse lugar a semelhança aqui estás para colocar nas mãos da Mãe aquelas mãos de onde ninguém pode arrancar nada nem o sofrimento nem a injustiça nem tudo aquilo que se opõe a pregação do Evangelho pois bem vimos aqui colocar as nossas igrejas locais aqueles grupos de peregrinos e peregrinas vimos aqui colocar a missão nas mãos mas no coração daquela que é a Mãe de Jesus a Nossa Mãe assim amados peregrinos ressoam ainda aos nossos ouvidos as palavras daquele peregrino especial do centenário das aparições falo-vos do Papa Francisco que nos disse aqui sejamos no mundo sentinelas da madrugada que sabem contemplar o verdadeiro rosto de Cristo e descobrir novamente o rosto jovem e belo da igreja que brilha quando é missionária acolhedora livre fiel pobre de meios e rica de amor unidos à volta da missão da igreja segundo o estilo da vida missionária espiritana com todos os outros peregrinos neste dia queremos com Maria na esperança e na alegria renovar renovar no Espírito Santo a nossa consagração a Deus e à missão queremos fortalecer a nossa fé torná-la como a fé inabalável de Maria reavivar o nosso compromisso e sobretudo o nosso entusiasmo por um mundo mais justo mais pacífico com mais amor e consequentemente mais alegre ou seja reavivar o nosso compromisso com os valores estes valores do reino de Deus um reino que se torna urgente viver com coerência e intensidade como nos apelou a fazer neste santuário o Papa Francisco com Maria na esperança e na alegria queremos reacender a nossa alegria a nossa esperança viver a nossa esperança na alegria viver mais unidos num só coração e numa só alma assim era a comunidade apostólica a comunidade do discípulo de Jesus e então vivermos a nossa missão num só coração e numa só alma tendo em conta as alegrias as tristezas as angústias e as preocupações dos homens e mulheres do nosso tempo assim a missão espiritana como a de toda a igreja de Cristo nascida no Pentecostes é chamada a cobrir todos os continentes culturas povos e línguas e por isso irmãos e irmãs vamos com todos os outros batizados enxertados em Cristo vamos dizia como pediu o Papa Francisco percorrer todas as rotas seremos peregrinos de todos os caminhos derrubaremos todos os muros e venceremos todas as fronteiras saindo em direção de todas as periferias aí revelando a justiça e a paz de Deus irmãos e irmãs peçamos a intercessão de Maria a mãe do Rosário de Fátima a estrela da evangelização a mãe dos discípulos missionários ela a nossa mãe e São Francisco e Santa Jacinta Marto rugai por nós rugai por todos estes peregrinos hoje aqui na vossa casa rugai pelas crianças e adolescentes do mundo inteiro rugai pelos jovens comprometidos com a missão da igreja rugai de modo especial pelas vocações à consagração religiosa e ao ministério sacerdotal rugai pelas nossas famílias as famílias das nossas comunidades das nossas igrejas locais sim rugai por todos os movimentos neste dia os movimentos ligados à missão espiritana e por toda a família espiritana em Portugal e no mundo inteiro assim seja um as famílias e Amém. Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creia-nos, ó Senhor Jesus Cristo, filho ingênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, com substancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas. E por nós, homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou-o pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede ao Pai e ao Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou com os profetas. Creio na Igreja, uma, santa, católica e apostólica. Professo um seu batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, façamos subir até Deus as súplicas da Igreja e da humanidade e imploremos com muita confiança, cantando. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Para que Deus confirme a santa Igreja na fé, na esperança e na caridade, até à vinda gloriosa de Cristo Salvador, oremos. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Para que os homens saibam acolher os estrangeiros, os mais pobres e os desexcluídos, e recebam em recompensa a vida eterna, oremos. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Para que os pais apreciem e respeitem a vocação própria dos seus filhos, e estes não desprezem os conselhos de seus pais, oremos. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Para que todos os recém-nos, alcançam a maturidade da fé, e vivam para Deus que os chamou, oremos. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Para que a misericórdia infinita de Deus Pai, perdoe as nossas faltas de bondade, e dê aos defuntos, a companhia dos santos, oremos. Pastor, pôr-nos, derogamos ao de nós. Senhor, vinda em nosso auxílio, com a vossa graça, para pegarmos na nossa cruz todos os dias. Vos descobrimos na pessoa dos mais pobres, e vos amarmos acima de todas as coisas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. 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 A caridade e amor, aí a vida de Deus. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, não passo de franço que ressona o meu prato de metal que tranche. A caridade e amor, aí a vida de Deus. Ainda que eu tenha o bom da profecia, me conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha a plenitude da fé, é muito de transportar montanhas. A caridade e amor, aí a vida de Deus. Ainda que reparta por inteiro os teus abelhos, me entrega o meu corpo para ser queimado. A caridade e amor, aí a vida de Deus. A caridade é paciente. A caridade é amante. A caridade não é invejosa. A caridade não se mostra vaidosa. A caridade e amor, aí a vida de Deus. A caridade não é soberba, nem inconveniente. A caridade não é interesseira, a caridade não é irritável. Com grande caridade e amor, a guia brilha de Deus. A caridade não é rancorosa, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. A caridade não é saudável, a caridade não se alegra com a injustiça. 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 Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vocada Assim na terra como o céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como aos perdoados A quem nos terão perdido E ao nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos de todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa De Jesus Cristo, nosso Salvador Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olhês aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja E dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade Vós que sois Deus com o Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo A paz do Senhor esteja sempre convosco A paz do Senhor esteja sempre convosco Amém. 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 Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. 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 No sacramento do batismo, estamos enxertados em Cristo. Pela comunhão, alimentamo-nos da sua vida. Cristo é a nossa referência, é o foco da nossa vida. Seguimo-lo incondicionalmente. Renunciamos ao pecado, escolhemos o amor, escolhemos o dom da vida. Em cada dia, é este o desafio que nos é feito. Termos Jesus como referência última da nossa vida. Ter Jesus como centro da nossa existência. Ter Jesus como a luz de cada dia. Com o coro, cantemos, Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, Estais revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Lovai o Senhor, porque é bom cantar. É agradável e justo celebrar o seu louvor. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Aleluia, aleluia. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. Vós que fostes batizados em Cristo, estáis revestidos da luz. E agradecidos pelo dom da Eucaristia, cantemos, povos da terra, louvai o Senhor. Ovos 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 da terra, louvai o Senhor. Louvai o Senhor, todas as nações. Ovos da terra, louvai o Senhor. Ovos da terra, louvai o Senhor. Concedei-nos, Senhor, que o corpo e sangue do vosso Filho, oferecidos em sacrifício e recebidos em comunhão, nos dêem a verdadeira vida, para que, unidos convosco, em amor eterno, demos frutos que permaneçam para sempre. Por nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. E ao celebrarmos o ano jubilar do primeiro centenário das aparições de Nossa Senhora de Fátima, voltamos para a sua imagem e rezamos a oração de consagração. Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, Bendita entre todas as mulheres, és a imagem da Igreja vestida da luz pascal, és a honra do nosso povo, és o triunfo sobre a marca do mal. Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Redentor. Amém. Salve, Mãe do Redentor, Virgem Maria, Rainha do Rosário de Fátima, Ave, 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 o Pante Ave, ave, o Pante Ave, ave, o Maki Amém. Amém. O Presidente abençoa também os objetos religiosos que os peregrinos levam consigo. Amém. 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 Virgem do Rosário, da Vátima, Senhora, do vosso santuário, forçou-se a ir-me embora. Uma prece final, ao deixar-vos bem de Deus, viva sempre em mim e ao mês de grito imortal. Amém. 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 Virgem, deste lugar bendito, onde a saúde e a paz sois do enfermo e aflito, de vós e a barba, ó Virgem, deste lugar bendito, onde encontra a verdade, o coração contrito. Uma prece final, ao deixar-vos bem de Deus, vida sempre em mim ao este reino imortal. Amém. 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 A prece final Não deixar-nos bem de Deus Viva sempre em linhão deste ritmo imordão Oh Fábio Irmão Adeus Irmão Adeus Oh Fábio Adeus Irmão Adeus Irmão Adeus Irmão Adeus Irmão Adeus Irmão Adeus Irmão Irmão Adeus Irmão 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 Amém. 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 Amém.